Pronto Não, a sacola com salgadinho Ah tá Prioridade A gente separou ontem, não foi né velho? Vamos separar mais de novo Garrafinha Garrafinha vai fazer resolver Pra gente comprar água minerada e vender A 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